TNT Mais Filme Aquelas que se passam em terra E aquelas que se passam no mar Agora no TNT Mais Filme você vai saber mais sobre as batalhas com um grupo de jogadores de paintball Eu sou conhecido aqui no paintball como maresca Eu sou analista de sistemas, tenho 26 anos, resido em São Paulo Sou jogador de paintball nas horas vagas O paintball foi criado há 30 anos atrás mais ou menos Nos Estados Unidos pela necessidade que o pessoal de madeireira e de guarda florestal tinham de marcar árvores Aí acabaram que desenvolveram um mecanismo que jogasse essa bolinha e marcasse as árvores Aí eles começaram a marcar com essas marcadoras de tinta Provavelmente um atirou no outro, viu que falou Pô, dá pra tirar uma guerrinha com isso daqui E começaram a jogar e daí surgiu o paintball Ele é dividido em duas modalidades O speedball e o paintball cenário O paintball cenário já consiste numa simulação de combate Simulação de combate, pode ser ele da primeira guerra, segunda guerra O que você quiser inventar, você inventa São jogos mais ou menos que levam de uma hora e chegam a durar até 24 horas Pra quem quer começar a jogar paintball, eu acho que a melhor aquisição que pode ser feita é uma máscara O principal é proteger seus olhos Porque as bolinhas, quando elas atingem o corpo, elas atingem com uma certa força E o impacto pode causar uns dérios na visão Caso pegue, que é a área mais sensível do corpo Colete, a roupa nem é muito necessária Você pode jogar com moletom, uma roupa velha que você use pra bater Esses aqui que a gente usa, são mais voltados pro jogo em selva, em simulação de combate mesmo Porque a gente usa uma caracterização na marcadora Pra inclusive parecer que é alguma coisa mais real ainda do que a gente tá fazendo Porque a gente visa simular um combate Já existem jogos, por exemplo, lá fora Que o pessoal se veste de Segunda Guerra Um dos melhores filmes que eu já assisti, que retrata a Segunda Guerra Mundial É o Resgate do Soldado Ryan Aquela cena inicial do desembarque Quem vai no cinema a primeira vez, olha o pessoal beijando Jesus Cristo Com cara de mal Na barcaça você fala assim Ih, lá vem mais um filme de super-herói, né? Esse pessoal aí vai acabar com o exército alemão Abre a comporta da barcaça Eles são dizimados por uma MG42, uma metralhadora alemã Que tá montada na praia A gente tem Coração Valente A última batalha Gladiador, Gladiador, esse é um dos meus preferidos também Desde as batalhas iniciais contra os germânicos Que o Maximus fala Mostra o inferno a eles e os romanos vão acabar com os germânicos, né? Que ele vai flanqueando o exército com a cavalaria Até a batalha no Coliseu Que em uma situação reduzida ele usa formações de batalha, né? Pra aquela época eram usadas aquele tipo de formação Aquela linha dupla, diamante, tartaruga Que eles fazem bastante desse tipo de formação E acaba por vencer o exército das bigas Essa foi uma cena sensacional também O Falcão Negro em Perigo Baseado em Fatos Reais Também foi um filme que retrata uma situação complicada Dos caras estarem isolados lá no meio de uma multidão Naquela cena que eles estão embaixo de um abrigo E a multidão tá vindo O cara tá atirando, protegendo outro ferido Acabando a munição, ele atirando, atirando, atirando Até que acabou a munição Mas o cara não ficou lá pra proteger o amigo, né? Isso aí foi... É uma cena bem legal do filme Que marcou pra mim também quando eu assisti Rambo Rambo, a flecha dele é de nitroglicerina pura Só pode porque uma explodir uma ponte Explode vários carros ao mesmo tempo Isso aí não tem como, né? Nem se fosse atômico Eu acho que uma ojiva daquele tamanho Fazia o estrago que a flecha do Rambo faz Eu acho interessante o filme também Principalmente que ele usa umas artimanhas Que só o Rambo pode usar, né? Ficar na lama Encoberto pela lama pra pegar os caras É coisa de Rambo mesmo, mas é legal Ah, Chuck Norris é o cara Não tem mais ninguém Chuck Norris é o cara sozinho Resgata quem for necessário Mas desses filmes assim Que são os piores É do Charles Bronson Não tem jeito O Charles Bronson também Ele faz a mesma coisa que o Chuck Norris Mas ele já passou da idade De se aposentar Isso aí dá risada É do Charles Bronson É do Charles Bronson